Nos Estados Unidos, um estranho fenômeno chama a atenção de especialistas. Em um único ano, uma região longe da área afetada por terremotos registrou quase mil tremores intensos. Pesquisas indicam que a exploração do solo transformou o estado de Oklahoma em um beco de terremotos. Entenda essa história na reportagem do Six Minutes. Imagine viver sob constante ameaça, sem saber se no meio da noite você será acordado por um terremoto. Para os moradores do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, o medo já faz parte da rotina. Aqui fica a área com a maior incidência de tremores no país inteiro. Mas este não é um fenômeno da natureza. A ação do homem transformou esse lugar no chamado beco dos terremotos. Até 2009, eram registrados em média dois terremotos por ano, com magnitude de mais de três pontos no estado. Mas no ano passado, o número saltou para 907 tremores. Supermercados e residências nunca saem lesos. Estas são as marcas deixadas por um abalo de 4,3 pontos na escala Richter. O terremoto, que aconteceu em dezembro do ano passado, não surpreendeu a dona de casa, já acostumada aos tremores. Melinda e Katz são vizinhas. As duas aderiram a um aplicativo que detecta o risco de terremotos. Neste momento, o aplicativo detecta abalos em cinco cidades do estado. A sismóloga Katie Karanen é professora universitária e foi uma das primeiras especialistas a descobrir o aumento alarmante no número de terremotos em Oklahoma. Ela desenvolve estudos de campo para mapear as áreas mais suscetíveis aos terremotos. Até os tremores mínimos são detectados pelos equipamentos. A sismóloga revela que esta área registrou dúzias de abalos nos últimos quatro dias. Os estudos de Katie comprovaram a causa dos terremotos, a exploração do solo para a extração de petróleo e gás natural. Veja que o óleo sai da bomba com uma grande quantidade de água. Gary LaRue é presidente de uma associação de petroleiros. Ele mostra a perigosa mistura que é extraída do subsolo diariamente. O borbulhar dentro do cilindro é semelhante ao fenômeno que acontece no solo. Quando as bombas perfuram a terra para extrair o gás e o petróleo, elas passam por liçóis freáticos. A água se mistura momentaneamente com o gás, mas logo se separa outra vez. É este movimento que provoca os terremotos. As bombas sempre extraem volume maior de água do que de petróleo e gás. Misturada às substâncias químicas, a água salobra é tóxica e não pode ser tratada para uso doméstico ou irrigação de lavouras. Para não contaminar o solo e os lençóis freáticos, só há uma solução. A água precisa ser devolvida à terra, mas a uma profundidade muito maior. Esta bomba leva toda a água resultante da extração de petróleo e gás de volta para o fundo da terra. Os especialistas acreditam que a injeção de água em grandes profundidades altere a composição do solo. Com infiltrações nas camadas mais arenosas, tudo que está acima se move. É assim que começa o terremoto. Há 3 mil equipamentos como este no estado de Oklahoma. Neste mapa fica clara a relação entre a extração de petróleo e os terremotos. Os pontos azuis representam as bombas petrolíferas. Os círculos em laranja indicam os tremores. Em 2008, quando o preço do barril de petróleo subiu para o equivalente a 300 reais, começou uma nova corrida pelo ouro negro. Os terremotos são o violento efeito colateral do boom do petróleo. Mesmo acostumados à perigosa rotina de viver em um verdadeiro campo minado, os moradores de Oklahoma foram surpreendidos em 2011, quando quatro terremotos de 5,6 graus atingiram o estado. Foram os tremores mais fortes da história na região. Dezenas de casas e estabelecimentos foram destruídos. O terremoto foi transmitido ao vivo por um telejornal. John e Jerry já perderam a conta do número de abalos sentidos aqui, no sítio da família. Jerry lembra que já acordou no meio da noite com a cama abalançando. Nos Estados Unidos, é comum fazer seguros residenciais nas áreas de risco. Mas, como o estado começou a registrar tremores recentemente, poucas famílias contrataram o serviço antes de o pior acontecer. Cinco anos depois do grande terremoto de 2011, a família desistiu de reformar a casa. John e Jerry dão aquele jeitinho para manter os cômodos em pé. Mas, com os riscos de novos terremotos, eles acreditam que o investimento em uma obra maior não vale a pena. A exploração de gás e petróleo movimenta a economia do estado. Um em cada seis cidadãos de Oklahoma trabalha para a indústria petrolífera. Nenhuma das empresas de extração aceitou falar com a reportagem do 60 Minutes. Kim Hatfield é membro do Conselho de Petroleiros Independentes. Ele afirma que os estudos realizados pelos sismógrafos ainda não comprovaram a relação entre a extração de gás e petróleo e os terremotos. Mike Teague é secretário estadual de Energia e Meio Ambiente. Ele não tem dúvidas. As bombas de água das petroleiras são as causadoras dos tremores registrados nos últimos anos. Para reduzir os terremotos, o governo solicitou que os petroleiros desligassem voluntariamente 45% das bombas de extração durante o inverno. No ano passado, quando o estado vizinho, Kansas, começou a registrar fortes tremores, as máquinas foram desligadas e os terremotos diminuíram em 60%. O empresário Gary LaRue desligou parte das bombas e já sentiu no bolso o preço da mudança. Mas nem todos estão dispostos a arcar com os prejuízos. Enquanto quem tem muito não quer ganhar menos, quem tem pouco perde tudo.